Leitura aos Hebreus 2, de 5 a 12 Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo esteja submisso Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos Nós os vemos coroados de glória e honra por ter sofrido a morte Sim, pela graça de Deus, em favor de todos, Ele provou a morte Convinha, de fato, que aquele por quem e para quem todas as coisas existem E que desejou conduzir muitos filhos agora Levasse o iniciador da salvação deles à consumação Por meio de sofrimentos Pois tanto Jesus, o santificador, quanto o santificado São descendentes do mesmo ancestral Por esta razão, eles não se envergonha de chamar irmão Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos E no meio da assembleia te louvarei Palavra do Senhor, graças a Deus